As atividades econômicas estão passando por dificuldades momentâneas nessa pandemia no Brasil e no mundo. Há chance de sobrevida para empresas ameaçadas? Como tem sido o tratamento judicial de modo a dar a garantir segurança jurídica nesses casos? São os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges, e mais uma edição especial e remota por conta da quarentena. A nossa entrevistada de hoje é a juíza Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, da Vara de Sucessões, empresarial e de recursos públicos da comarca de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, a 265 quilômetros da capital mineira. Ela é magistrada há 26 anos e já passou por seis comarcas, Ubar, Frutal, Extrema, Mar de Espanha, Guarani e Juiz de Fora, onde está há 16 anos. Doutora Ivone, obrigado por nos atender nessas condições remotas. Obrigada, Orion. Obrigada ao programa Pensamento Jurídico, nessa edição especial. É um grande prazer estar aqui e debater esse tema tão importante, tão atual e de extrema relevância para o mundo empresarial e econômico do Brasil. É muito, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para a nossa dedicada audiência. Doutora Ivone, tem havido muita polêmica aí nessa pandemia sobre saúde e economia, opondo-se uma à outra, não é? Quais têm sido os efeitos da pandemia aí sobre a economia, sobre as empresas? Esse tema tem sido muito debatido e gerado discussões até recentemente. O ministro da economia, ele disse que seria mais ou menos a saúde estaria como se fosse a árvore, como se fosse a asa, um pássaro estaria com uma, de um lado a economia, numa asa e na outra asa a saúde. E a gente percebe que durante esse período de isolamento social, que nos foi imposto, devido a essa situação de pandemia, que o sistema empresarial sofreu forte abalo econômico-financeiro. Vários segmentos das empresas no Brasil, e até mundial, tiveram suas atividades paralisadas por completo. A gente verifica que nos municípios de pequeno porte, mi-médio porte, tal como aqui em Juiz de Fora, as empresas, que são na sua grande maioria empresas de pequeno porte, têm sofrido abalos financeiros de grande monta. E percebemos também que o mundo empresarial no setor de empresas também de médio porte e grande porte, também têm sofrido esses abalos em decorrência dessa situação calamitosa que abateu sobre todo o sistema sanitário mundial. Verificamos que, por exemplo, as grandes empresas, as empresas de aviação, as empresas de hotelaria, as empresas automobilísticas foram abaladas e tiveram que adotar medidas extremas para conter essa grave crise ou minorar um pouco a situação. Tudo isso é do risco de contágio, não é, doutora Ivone? Tem contágio. A gente verifica também que as empresas de médio e pequeno porte, elas também não tinham condições de adotar medidas tão extremas, sem que não cortassem, por exemplo, salários, reduzissem salários, reduzissem os empregos. Então, a gente verifica que, realmente, essa situação abalou imensamente as empresas. E o mundo empresarial, tendo em vista que o isolamento social foi imposto, e aí o mercado sofreu o abalo. Doutora Ivone, nesse cenário, então, aumentaram muito os pedidos de recuperação judicial e de falência? Você observou isso também? Olha, Orion, até o momento, aqui, por exemplo, na nossa zona da mata, não aumentou muito porque estamos acreditando que está havendo um represamento das ações judiciais. Porque, no momento, o que nós temos de orientação em relação ao procedimento das ações judiciais em tempos de pandemia e ações de recuperações judiciais são a recomendação 63 do CNJ. As recomendações do CNJ, elas trazem o norte para os magistrados. Mas nós estamos ainda sem um ordenamento direcionado a essa situação fática que é a pandemia, causada pelo Covid-19, que gerou, então, a esse estado de sofrimento financeiro que abalou a saúde das empresas. Nesse caso, Doutora Ivone, como é que é, nessa recomendação que você citou aí, como é que é possível dar segurança jurídica, nesses casos, no tratamento judicial? Pois é, Orion, o que ocorre? Essa orientação do CNJ, ela foi editada em março desse ano, e foi justamente no período que teve início a pandemia. E o CNJ, ele orientou os magistrados, veja bem, é uma orientação, não é, não se trata de um comando legislativo, então, o magistrado, ele poderá seguir ou não. Mas é um conforto saber que o CNJ, nesse momento de crise extrema, tenha se preocupado em traçar algumas orientações para os juízes das varas empresariais seguirem. E o CNJ, ele orienta o primeiro ponto, que o juiz, ele analise com certa urgência, os pedidos de levantamento de valores feitos por credores ou por empresas em recuperação judicial. Isso justamente para tirar as empresas, para dar uma condição das empresas de conseguirem administrar nesse período de crise. O CNJ analisa, então, essa questão, orientando os magistrados que façam a análise e decidam o pedido com certa urgência. O CNJ também, em relação à recuperação judicial, ele orienta que as assembleias gerais sejam realizadas de forma virtual, na medida que demandar necessidade de que seja feita dessa forma, se houver ausência de realizar, e que suspenda as assembleias presenciais. É outra orientação do CNJ. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que, no próximo bloco, você vai falar sobre outras medidas, outras recomendações do CNJ e como as empresas também podem buscar essa sobrevida. A gente volta, então, em instantes. Estamos aí de novo com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amargis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conduzir os processos de recuperação judicial e de falência de empresas e suas dificuldades nesse momento de pandemia. A nossa entrevistada é a juíza Ivone Campos Guilhaduti Serqueira, da Vale de Sucessões Empresarial e de Registros Públicos da Comarca de Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais, a 275 quilômetros da capital mineira. Doutor Ivone, a respeito dessas recomendações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, no aperfeiçoamento e na uniformização da questão da recuperação judicial das empresas com dificuldades, todos os juízes recebem essa recomendação ou só tratam disso aqueles de varas especializadas como a senhora? Sim, a recomendação é para os juízes que trabalham com o Vara de Recuperação Judicial, com a Lei nº 11.101, com competência exclusiva e também aqueles que trabalham em comarcas que detêm também, acumulam essa competência. E como é que as empresas, então, nessa situação de ameaças, de dificuldades, elas podem, então, buscar essa recuperação econômica, essa viabilidade, sem correr o risco de fechamento, de perda de empregos, enfim, sem entrar muito nessa crise? O que pode ser feito nesse sentido? Olha, o CNJ, ele recomenda, já tem uma orientação anterior a essa de 63, que as empresas deverão buscar, quando possível, e se assim o desejarem, um procedimento que é extrajudicial, que são as negociações com seus próprios credores, e as mediações, e o CNJ orienta que as empresas, para evitar esse estado de insolvência, tentem buscar a recomposição das suas obrigações com os credores, para evitar justamente o processo da recuperação judicial, que é um processo bastante penoso para a empresa. Quer dizer que essas decisões precisam ser referendadas por uma assembleia de credores, e como o Zora disse, tem que ser virtual daqui para frente, né? Quais são as prioridades desses pagamentos? Olha, veja bem, essas assembleias, elas extrajudiciais, os credores não são obrigados a participarem, é facultativos, né? E as prioridades dos pagamentos são aqueles créditos que não têm, que se sujeitam à composição com os credores e não têm necessidade de submeter a um processo de, que haja uma questão mais complicada, como com garantias especiais. E as prioridades desses pagamentos, quais são? Dos pagamentos e dos créditos de credores? Exatamente. Você está falando na recuperação judicial ou você está falando no... Para a recuperação... O que não é recuperação judicial não tem prioridade de pagamento, é quem quiser participar. Se houver recuperação judicial, aí vai entrar num processo de credores, no grupo de credores, e aí será feito o pagamento de acordo com a Assembleia Geral. Perfeito. Agora, como é que fica a apresentação no caso de recuperação aí, o plano de recuperação, nesse período de instabilidade? Porque a gente às vezes vê que em algum local abre a economia, fecha a economia, e depois volta a abrir, enfim, há muita indefinição até durante a pandemia. Como é que esse plano pode ser bem alterado? Olha, nesse momento de pandemia, o que está ocorrendo é que as empresas, eu já havia dito, elas estão em compasso de espera, não estão ingressando com recuperação judicial, porque, no momento, esse processo é um processo complexo, exige que as empresas atendam certos requisitos, então elas não ingressam. Mas, nesse momento de pandemia, o que pode acontecer é que o próprio CNJ prevê a suspensão do prazo para que as empresas não cumpram suas obrigações. Então, nesse processo, nesse período de pandemia, o CNJ orienta os juízes a suspender o prazo de cumprimento dessas obrigações. Como é que o judiciário é acionado nesse momento, que eles também estão de quarentena, trabalhando de forma remota? Não, nós estamos trabalhando, trabalhando de forma virtual, estamos recebendo as ações, normalmente, pelo sistema de PJE, e não está tendo prejuízo para o judicionado nesse sentido. Perfeito. Então, está havendo continuidade desse trabalho e dando também transparência a esse processo, não é? Com certeza, nós estamos trabalhando de forma remota e seguindo as orientações dos tribunais, do CNJ, e fazendo o nosso trabalho de forma transparente e dentro da maior celeridade possível. Perfeito. Doutora Ivana, eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que, no próximo bloco, a gente avaliasse as possibilidades de alterações, o que seria preciso alterar na legislação a respeito desse processo envolvendo as empresas. A gente volta em instantes. Estamos aí de novo com o pensamento jurídico. Uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo sobre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para empresas em dificuldades nessa pandemia. A nossa entrevistada é a juíza Ivone Campos Guilherty Serqueira, da comarca de Juiz de Fora da Vara de Sucessões, Empresarial e de Recursos Públicos. Doutora Ivone, então, uma questão gostaria de esclarecer sobre essa recomendação, que outras medidas o CNJ orientou a respeito dos prazos, a suspensão de prazos em relação a essas dificuldades das empresas? O CNJ orientou no sentido de prorrogar os prazos a que trata o artigo 6º da Lei nº 11.101, quando houver necessidade de suspender ou adiar às Assembleias Geral de Credores. Nesse sentido, verificamos que já existem vários tribunais, vários juízes de várias empresariais, utilizando dessa recomendação para prorrogar esse prazo do artigo 6º. Doutora Ivone, agora a respeito dos administradores judiciais, quem pode ser e qual é o papel deles? Eles podem fiscalizar esse processo? O administrador judicial é uma figura que trabalha com administração ou um economista ou um advogado, pessoas que detenham conhecimento empresarial e que possam atuar fiscalizando as empresas em recuperação judicial. São pessoas que são nomeadas pelo juízo da recuperação judicial quando aceita o processamento da recuperação. Ele fará o elo de ligação entre o juiz da recuperação judicial e a empresa. E o papel dele para fiscalizar é importante porque ele irá emitir relatórios mensais, encaminhar para a vara empresarial em relação às atividades que estão sendo desenvolvidas pela empresa durante o processo da recuperação judicial. Perfeito, eu vou ter esse tema daqui a pouco. Agora, se eu fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, o que o senhor tem para nós, por favor? Olha, eu indico Dom Pedro II, a história contada, o último imperador do Novo Mundo, revelado por cartas e documentos inéditos do Paulo Riassute. Muito bem, boa indicação para essa quarentena aí, né? Doutor Ivone, para a gente concluir aí o nosso debate aqui, a respeito aí do, já falou de suspensão dos prazos, de execução de ações judiciais, a respeito de medidas como despejo também, como é que está sendo conduzida essa situação aí nesse momento? Olha, também, segundo essa orientação do CNJ, a condução dessas questões em relação às empresas que estão nesse sofrimento financeiro é no sentido, né, de que seja, os juízes analisam essas questões com muita cautela, com muita prudência, as medidas urgentes, né, que podem resultar em um agravamento da situação financeira da empresa, então, o CNJ ou alguma medida de expropriação patrimonial, uma penhora, uma alienação de bens da empresa, o CNJ recomenda que, nesse momento, os juízes empresariais devam agir com muita cautela, muita prudência, para evitar ainda o agravamento, né, da situação. Doutor Ivone, ainda sobre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça a respeito do plano de recuperação judicial apresentado, ele pode ser alterado, aperfeiçoado, mudado em função da instabilidade que a pandemia continua oferecendo. Segundo a orientação do CNJ, a empresa em recuperação judicial, que já tem apresentado o seu plano de recuperação, mas que comprovadamente demonstrar os efeitos, os efeitos da pandemia, no cumprimento das obrigações do plano originário, ela poderá, sim, apresentar um plano modificativo. Mas, veja bem, essa é uma orientação, não vincula os juízos empresariais. Ou seja, mesmo as empresas que têm o plano de recuperação homologado podem ser afetadas também, né? Podem ser afetadas, com certeza. Doutor Ivano, só para concluir, então, aqui, existem regras específicas aí para microempresas e empresas de pequeno poste? Na questão da recuperação judicial, existe. Essas empresas são as mais afetadas, né? Nesse momento de pandemia. Tanto que agora, né, está em tramitação hoje no Senado o projeto de lei de autoria do deputado... O Gugliel. ...que está tratando, né, das questões das insolvências, né, das empresas, como também de agentes, agentes econômicos e tem uma sessão específica que trata das recuperações judiciais de empresas, né, de pequeno poste e que façam opção por um plano especial de recuperação. Ok. Se o projeto avançar no Senado e no Congresso do Senado e for aprovado, a gente volta a conversar aqui novamente. Doutor Ivone, obrigado pela entrevista. Eu comecei aqui com a juíza Ivone Campos Guilharduti Serqueira, da Comarca de Juiz de Fora, da Vara de Sessões, da Empresaria de Registros Públicos e discutimos aí sobre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, as novas recomendações para conduzir aí o processo envolvendo empresas com dificuldades momentâneas nessa pandemia aí e evitar aí a insolvência, a falência e outros riscos. Doutor Ivone, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada a vocês e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você que nos acompanhou também. Se você quiser rever a entrevista na íntegra, assista o canal da Marges no YouTube, nas redes sociais ou também no site da Marges. Obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto